Oi gente, sejam todas e todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos assistir juntas e reagir a décima parte da história da Ada e do Borá da novela Jogos do Destino Mas antes da gente ir para o vídeo, por favor, já me deixa aquele like que me ajuda demais, se inscreva aqui no canal e ative as notificações Pois assim, sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal A história é em formato reagindo, seguindo assim as exigências do YouTube, portanto se esse formato não lhe agrada, não assista E caso queira acompanhar a história completa e sem cortes, é só acessar as plataformas digitais, obrigada Entra Senhor Borá, eu tenho que sair para resolver uma coisa, será que a Pearl pode ficar no meu lugar até eu voltar de lá? E que coisa, eu tô curioso Particular, senhor Borá Ah é, particular Isso aí, eu posso ir agora, senhor Borá? Tá bem Muito obrigada A minha sogra é uma jararaca, aquelas bem venenosas, venenosas, sabe eu prefiro beijar um dragão do que ver essa mulher Nota no caderninho, eu não acreditei, como é que ainda vende enfiado hoje? Não, senhora, não é nada disso, não é pra vender fiado, é pra registrar, eu vou anotando tudo aqui, nem precisa de eletricidade Ah, senhor, tá certíssimo, vamos ver os modelos que o senhor tem Eu vou pegar o catálogo Tá certo, tá, tá bom, vai lá, vai lá E a Ada, ela não desiste ali de tentar desmascarar a Meltem Tanto que agora ela foi nesse lugar aí pra tentar descobrir qual é o endereço da Meltem Pense que bairro passar veículos Dona Praxê, o que está fazendo? Surpresa, 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 surpresa Ah, 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 oi meu amor, oi meu amor Ele é meu noivo, né? Ah, oi meu amor, oi meu amorzinho Ah, você veio, né, querido, que bom Ah, amada, minha vida é a coisa mais dica do meu mundo Porque você veio aqui sozinha É, eu prefiro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Você não perde o posto Ah, meu amor, eu não queria que você se envolvesse nisso, meu amorzinho Ah, eu vou ter que perguntar em que estava pensando Ah, amor, não fica com vergonha dele Ah, eu não vou dizer Vai, fala de uma vez Fala de uma vez pra ele, vai Não, vou dizer não Fala, fala logo, amor, fala Vou ter que te morder, hein Então, morre Ah, e agora eu vou ter que te morder mesmo Ah, eu vou ter que te morder Você veio escolher as grades pro nosso jardim, não é isso? Não, não, não é pro jardim, não é pro jardim, não, meu amor É pra varanda Ah, ah, ah Eu já sei, vamos fazer o seguinte Primeiro vamos falar com a minha mãe Depois vamos tirar as medidas Eu aposto que você esqueceu, não foi? Ah, você lembra sempre de tudo, amor, amor Ela esqueceu, cara, é que a mente dela tá em outro lugar, tadinha É, vocês sabem onde eu me encontro, eu tô sempre aqui Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, pode deixar Beleza, é porque eu me distraí, eu sou tão distraída, meu amor É claro que eu tava pensando, pera, deixa eu pegar minha bolsa aqui E a gente já percebe que o Borá, ele já não cai mais nas mentiras que a Ada anda contando pra ele, né Como, por exemplo, a história de sair ali pra resolver algum problema pessoal E assim, a sorte da Ada é que o Borá foi atrás dela, né Porque assim, se não fosse o Borá, a Ada tinha se ferrado e muito Agora que eu quis falar da cena desses dois aí, fingendo ser noivos Sério, eles são muito engraçados juntos Eles são muito bonitinhos juntos E tem uma puta química, né Não posso deixar você sair por dois minutos, hein? Sempre tem que aprontar alguma coisa Por que veio aqui sem o Borá? Eu não posso ter assuntos particulares? Será que ninguém respeita a vida particular dos outros? Não grita, fala baixo, o cara vai ouvir Olha aqui, o que que você tá aprontando? Olha O que que é isso? Eu vou nesse lugar aqui, pra descobrir o que que a Mel tem que tá planejando E o que que ela tá escondendo Não vai nada Eu vou Eu disse que você não vai Eu vou sim Você não vai Eu vou sim Quando eu digo não, é não Eu vou O que vamos fazer agora? Qual é o plano? Vamos entrar no quarto da espiã O que foi? Tudo bem? Acho que eu pisei em falso, senhor Borá Entendi Só tô fazendo isso porque eu não quero que nada aconteça Eu não quero ter que tirar você da delegacia, tá ouvindo, Ada? Esse é o meu problema desde criança, tudo começa bem Mas no fim eu nunca consigo terminar as coisas que eu começo, senhor Borá Tá tudo bem O que? Isso Chaveiro Oh, senhor Borá, senhor Borá Que gênio, hein? E o Borá, ele pode até contradizer a Ada Dizendo que ele não vai fazer as coisas que ela quer que ele faça Mas no final das contas Ele sempre acaba cedendo E sempre faz o que a Ada quer, né? Tipo E no apartamento da Mel tem O Borá queria ir? Não queria ir Mas a Ada bateu o pé dizendo que ia com ou sem ele O que que o Borá fez? Foi junto, sério Esse homem tá muito apaixonado pela Ada Vocês moram no bairro? O senhor nunca viu? Essa mulher histérica Você nunca cumprimenta os vizinhos, tá vendo? Sempre tá preso dentro de casa É isso que acontece Sempre Senhor, eu não quis dizer isso Espera um pouco Deixa eu ver se eu entendi direito Quem o senhor tá defendendo? Quem? Ele? Não, eu sou... Deixa pra lá, senhor É sempre assim Ela sempre sai ganhando Sempre tem razão E a culpa é sempre minha A culpa é sempre minha Eu sempre sou o culpado por tudo E você parece até uma criança Não me chama de criança Sua histérica Não me chama de criança Tá quem tá chamando que é criança, tá? Eu não sou criança Com licença Todo mundo já esqueceu a chave alguma vez na vida Somos humanos Não podem se divorciar por causa de uma chave Eu acho que ele tem razão, né, Ada? Talvez Não vamos falar de divórcio Pois é Vamos deixar o nosso filho sozinho? O que vamos fazer com o nosso filho? O que a gente faz? Não podemos fazer isso com ele, né, meu amor? Vem cá Ai, meu querido Oh, minha vida Ai, meu amor Você vai me pagar Vai me pagar por isso É só tomar um banhozinho que passa Você vai me pagar, sim, meu amor Você tá pensando que é assim? Só tomar um banhozinho que passa? Se eu disser que eu tô apaixonada por eles Disparada da história que eu mais gostei até agora Ada, não tem nada aqui Você já viu com os próprios olhos Tá convencida agora? Anda, procura Vai, procura O que é que eu continue procurando? Vai lá, me ajuda Eu não procurei no outro quarto Senhor Borá, chega aqui O que foi, Ada? O que foi? Você encontrou alguma coisa? Por que alguém guardaria o computador embaixo da cama? Quem não deve, não teme Ada, eu já tô cansado de fazer essa mesma pergunta Mas o que você tá fazendo? Ai, senhor Borá Senhor Borá, me puxa, por favor Eu tô preso aqui, peraí Como é que você entrou aí? Me puxa, senhor Borá Tá quase pronto Ai, não foi tão difícil assim, né, senhor Borá? Bom trabalho, bom trabalho Vem cá, vem Por que que o computador tava embaixo da cama E não em cima da mesa, senhor Borá Fala pra mim Pelo amor de Allah Fala pra mim Pelo amor de Allah Você não acha normal o computador da Melton estar na casa da Melton? Ada, que que é isso? Ela guarda onde ela quiser Embaixo da cama E não sobre a mesa? Não Senhor Borá, olha aqui Esse pendrive não é seu? Não Isso não é meu, não É o pendrive com a análise dos cliques É aquele vermelho e preto, olha aí, ó Ada, você acha que eu não reconheceria o meu próprio pendrive? Que isso? Eu tenho certeza que é o seu pendrive, senhor Borá Ada, vamos Eu vou deixar exatamente onde estava Vamos Deixa que eu cuido disso, levanta É o seu pendrive Ai E o Borá tava atrás desse pendrive que nem um doido Ele tava perguntando pra todo mundo Se alguém tinha pego esse pendrive Que contém todas as informações da empresa dele E ninguém tinha visto esse bendito pendrive Porém, a Ada acabou achando aonde? Na casa da Melton O Borá é óbvio, né? Se fez ali de durão E falou que o pendrive não era dele Até porque pro Borá assumir que a Ada tá certa Sério, eu acho que vai levar um tempo ainda Mas ele acabou levando o pendrive, né? Afinal de contas, é dele mesmo E agora eu acho que o Borá tem a certeza de que a Melton Tá sim sendo uma espiã dentro da empresa dele Melton, a gente pode conversar um pouco? É, é claro, eu já tô indo Então vamos É, por favor, Melton, entra Por que fez isso? Borá, eu não fui trabalhar porque o meu pescoço tava... Eu sei porque você entrou pra empresa, Melton Eu sei que você é espiã da gente Ada, hoje é um dia muito especial É aniversário da Melton Reserve um restaurante bem chique pra gente, por favor Claro, claro, pra quantas pessoas? Duas, só pra duas Ai, também já é demais Como é que é? Nada, deixa comigo Ótimo Me ligue pra Floricultura E encomende umas flores pra mesa da Melton Escolha uma flor elegante Mas nada de lavanda, tá ouvindo? E por que não, senhor Borá? Porque ela é alérgica Ah, coitadinha Sim, senhor Borá Encomenda logo a... E eu gostei que o Borá já foi lhe falar com a Melton E já jogou na cara dela Que ele sabe que ela sim tá sendo uma espiã Porém o Borá tá com um plano aí Que eu definitivamente não tô entendendo qual é O plano que ele tá pensando ali Que ele tá borrando na cabeça dele Descobre que a Melton é uma espiã Depois marca jantar Flores Enfim, né? A Ada tá confusa E eu tô confusa junto com ela nesse momento A Ada tá chegando Entregue o pacote Ada Isso chegou pra seu Borá Que isso? Eu não sei Me entrega pra ele E pra quem é? Uou! Presentinho, é? Ai, faz barulho Entra, Ada E aí, já fez a reserva? Não, ainda não, senhor Borá Mas eu vou fazer agora e mesmo Claro, só não esquece Isso aqui Chegou pro senhor Já chegou? Ah, eu espero que ela goste Ah, eu tenho certeza que vai Ada Já falei mil vezes Pra você não falar sozinha Hum Eu espero que goste Tomara Eu acho que tá bem nítido Que o Borá tá querendo causar Uns suminhos ali na Ada, né? Inventando essa história do presente O que foi ele acariciando o presente Na frente da Ada, sério Eu teria que uma cara igual a dela Ou pior, sem entender nada E ainda morrendo de ciúmes De saber que o homem que você tá gostando Tá dando presente pra outra Enfim Louca pra descobrir qual é o plano do Borá É aqui, vamos Ai, senhor Borá O que a gente vem fazer aqui? Viemos aqui porque Eu quero comprar um vestido pra Mel Tem de presente de aniversário E eu quero que você Prove o vestido pra ela Não, é? E isso Você não se importa, né? Não Não, senhor Borá Porque eu me importaria Foi o que eu imaginei Bem-vindo, senhor Borá Olá, obrigado Fazia tempo que o senhor não vinha aqui Eu ando meio ocupado Eu tô vindo comprar um vestido bem elegante É pra senhorita? Não, não É, deixa eu ver Dá uma voltinha aqui, Ada Vira, vira Ela é minha modelo hoje É lindo Preto é clássico E aí, o que achou? Eu adorei Acho que a escolha certa É sempre a primeira escolha que a gente faz É o primeiro vestido, senhor Gó de vermelho Pronto, fechou Primeiro vestido Esperada Quero ver Dá uma voltinha Isso Vira, 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 vira Vira, para Não Não, não é isso Não é isso, não Vamos tentar o próximo Claro Eu vou provar Afinal eu trabalho, né? Isso Aqui está Eu acho que o Bora tá indo longe demais Com essa história aí De fazer ciúmes na Ada Fazer ela provar vestidos Pra ele dar supostamente de presente Pra Meltem Acho que ele pegou um pouco pesado E a Ada experimentando esses vestidos aí Na força do ódio Foi o melhor E assim, né? Pra piorar ainda Bora mandando ela Dar uma voltinha pra cá Dando uma voltinha pra lá Ou seja Isso tá deixando ela mais furiosa Senhor Bora Meu super do vestido Tá emperrado Deja vu Eu já vivi esse momento E o que vamos fazer? Senhor Bora Acho que Eu acho Será que pode fechar os olhos E me ajudar Que Fechar os olhos de novo? Tá bom Oh! 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 Eu consegui Finalmente Finalmente Eu machuquei um pouco o dedo Mas eu consegui Senhor Bora Eu consegui Ui Que bom Muito bom, Ada Ah! Ainda bem que eu consegui Posso sair? Pode, claro Ui Ai Eu tô exausta Eu machuquei a mão Tentando fechar o zíper Ai Legal E aí, é esse? Vamos levar esse? Não, não, esse Eu não gostei muito É melhor É melhor trocar É, troca Eu não gostei Esse aí não Esse não Experimenta esse, Ada É claro Eu vou provar Porque esse é o meu trabalho Ótimo Pode provar então Vai E quem diria, né? Bora ficou frustrado ali Pela primeira vez no dia Sério Primeiro Ele ficou todo contente ali Quando o Ada Disse que o fecho do vestido Tinha emperrado Já que como ele mesmo Disse Seria um déjà vu E depois ele pronto ali Pra poder subir o fecho do vestido Ada vai lá E consegue subir esse vestido Sozinho Sério Ele gostou do vestido Mas eu acho que só pelo fato De ele não ter Indo ali E fechado o fecho Ele já descartou o vestido Por causa disso Sério O Bora é muito comédia Eu tô apaixonado Pelo vestido O vestido me deixou apaixonado Entendeu? Eu quero bem Eu adorei É muito elegante O vestido é lindo Eu concordo O vestido é lindo A gente tem que ficar com ele mesmo Agora Ele tá se achando o James Bond Comprando esse presente Então está decidido, senhor Bora? Ah, tá bem Tá bem Eu já decidi Ficou Ficou muito bonito O vestido é muito bonito Eu vou levar Por favor Entregue na minha casa Pra senhorita Melten Tudo bem? Só quero ver Se vai ficar tão bonito nela Quanto ficou em mim Cuidado pra não danificar o vestido Então mara que danifique Senhorita Tudier Vai chegar um vestido pra Melten Joga perfume de lavanda E esfrega a lavanda No vestido dela Até impregnar E podemos dizer Que pela primeira vez Bora confessou Que está apaixonado Pela Ada É óbvio que depois Ele acabou consertando Dizendo que estava Apaixonado pelo vestido ali Mas eu acho que Todo mundo Entendeu O que ele quis dizer Ada Não sei se entendeu Já que ela está Possessa ali De ciúmes Tanto que Tataia já Até planejando ali Uma armação Pra Melten Mas enfim Bora ficou encantado Com a Ada Com aquele vestido ali E acabou confessando Que está apaixonado Por ela E aí pessoal Tudo bem com vocês Oi filho A gente estava te esperando Obrigado Ai Melten Querido O que que houve O que que houve com você Melten O que foi Tá tudo bem Tô sentindo o cheiro de lavanda Em tudo É Ai Eu tô sentindo o cheiro de lavanda Com suor O que que houve você Elérgica a lavanda Entendo Será que colocaram lavanda No vestido lá na loja Caramba Mas é claro De onde veio tudo isso Né Tudia Coitadinha dela Parece um pimentãozinho vermelho Isso é bruxaria Ai que coisa O jantar de aniversário Tá arruinado Não pode ser Tem razão A gente não pode sair daqui Vamos fazer a festa aqui O que disse Isso mesmo E se o plano da Ada Era não ter jantar De aniversário Pra Melten Ela meio que não conseguiu Barrar isso Já que Bora Decidiu transferir Esse aniversário Aí Essa comemoração Pra casa dele O que de certa forma Eu acho que é melhor Já que no jantar Seria só ele E a Melten E ali são todos eles Mas a Ada Mesmo assim Não gostou Porque ela Realmente achava Que iria acabar Com esse jantar Colocando ali Lavanda No vestido da Melten Ai, senhor Bora Senhor Bora A gente A gente tem que conversar Olha A Melten Não é uma boa pessoa Eu sei O senhor sabe Por que disse Que ela não era Que ela era Sua amiga de infância Seu amor de verão Já chegada O senhor colocou A Melten Num pedestal O senhor colocou Uma espião Dentro da própria empresa Fica quieta Eu não vou ficar quieta não Eu já tô cansada De ficar calada Já me disse muita coisa Pra defender ela Agora é minha vez de falar O senhor não vai calar Minha boca dessa vez Não vai não Eu vou sim Não vai me calar Então observe Não vai eu duvido Confesso que eu tô no chão Sério O primeiro beijo do casal Rolou assim do nada Bora surpreendendo o Ada Não tinha como ser melhor Ada O que foi? Tá sonhando? Ainda estamos nessa parte? Sim, estamos nessa parte Não conseguimos resolver A questão da Melten É? Uhum Eu acho que não conseguimos Resolver a questão da Melten Por que o senhor Não acredita em mim Senhor Borá Você acha que eu não vejo as coisas Mas eu vejo tudo Fica tranquila Eu sei que não acredita em mim Mas vai se arrepender Porque eu vou provar o contrário Senhor Borá O que foi? Nada O que foi? Nada Nada É sempre assim Tá tudo bem Tenho que confessar Que agora me bateu uma tristeza Afinal de contas Aquilo me passava de mais um sonho Da Ada ali Acordada Mas enfim Acho que o Borá Meio que pegou O que tá acontecendo ali Que ela sonhou Alguma coisa ali com ele Mas ele não sabe Ao certo o que quer Mas enfim gente Me contem o que vocês estão achando Da história da Ada Do Borá Vocês estão gostando? Enfim me deixa sua opinião Aqui embaixo Que eu vou adorar saber Então foi esse vídeo de hoje Um super beijo Até o próximo E tchau